Então, item 1, processo 48.534.37.2015 e 85. Recurso administrativo interposto pelas empresas integrantes do consórcio Energia do Amazonas, pela Guaspor do Brasil Limitada e pela 5 Rio Geração de Energia Limitada, em face do resultado do lote A3 do leilão 2 de 2016 Anel, em frente a localidades dos sistemas isolados da concessionária Eletrobras de Distribuição Amazonas, cujo vencedor foi o consórcio Geração Amazonas, composto pelas empresas Agreco Energia Locação de Geradores Limitada e Brasil Biofios S.A. Diretor relator, Dr. Thiago Corrêa. Em 3 de junho de 2016, a Comissão Especial de Licitação da Anel, a CEL, realizou em Manaus a sessão pública do leilão número 2 de 2016, tendo por objetivo a contratação de energia e potência associada de agente vendedor para suprimento de energia elétrica a sistemas isolados, integrantes dos lotes A2 e A3 da Eletrobras de Distribuição Amazonas. O lote A3 foi disputado por quatro proponentes, os quais se inscreveram e aportaram garantia de participação, previamente, bem como entregaram um envelope de proposta durante a sessão pública. Foi o consórcio Geração Amazonas, construído pela Greco e pela Brasil Biofios, que se ensagrou vencedor do certame nesse lote, o consórcio Energia do Amazonas, formado pela Guásco e a Cinco Rios, o consórcio Oliveira, ETAM, integrado pelas empresas Oliveira Energia, geração de serviços LTDA e a construtora ETAM, e a empresa Tecnogera Alocação e Transformação de Energia. Em 9 de junho de 2016, a Guásco e a Cinco Rios encaminharam tempestivamente via e-mail o recurso administrativo, em face do resultado do leilão do lote A3, requerendo, afinal, a desclassificação das empresas consociadas à Greco e à BBF. Por sua vez, em 16 de junho de 2016, a CEL científicou o consórcio Geração Amazonas acerca do teu recurso apresentado, para que este caso desejasse apresentar as contrarrazões. Em 24 de junho de 2016, o consórcio Geração Amazonas se contrapôs tempestivamente ao recurso Taguásco e Cinco Rios, apresentando as suas contrarrazões para cada um dos pontos abordados pela recorrente. Por meio do espaço nº 1823, de 8 de julho de 2016, a CEL, em juízo de reconsideração, manteve a decisão recorrida pelas empresas integrantes do consórcio Guásco e Cinco Rios, e encaminhou o processo de diretoria da ANEL para julgamento final do recurso administrativo interposto pelo referido consórcio. É o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 1 a 3, a Procuradoria adere à manifestação da CEL, no sentido de que não foi demonstrada qualquer vício de legalidade a ensejar a nulidade do certame. De fato, por se tratar de leilão de compra e venda de energia, descabida é a pretensa exigência de previsão orçamentária, bem como submissão a controle prévio por parte do TCU. Então, foram observados os princípios da publicidade e transparência na condução do leilão, não tendo sido identificada qualquer mácula que prejudicasse os concorrentes. Assim, a Procuradoria opina pela homologação e adjudicação do objeto do leilão 2 de 2016, nos termos propostos pela CEL. Então, trata-se da análise do recurso administrativo interposto pelo Consórcio Energia do Amazonas. Em síntese, as recorrentes argumentam que não houve elaboração de ata do leilão, o que feriria o princípio da publicidade que deve nortear a contratação do setor público, que a proposta declarada vencedora deveria ser desclassificada, pois apresenta divergência de um centavo entre o valor constante da proposta física, de R$ 1.170,80, e o valor que se obtém quando os dados da proposta são inseridos em planilha disponibilizada pela comissão. Também alegaram que o consórcio Oliveira Etan foi corretamente desclassificado por situação semelhante. E a qualificação técnica teria que ser apresentada para cada uma das empresas consorciadas, não bastando que apenas uma delas apresentasse profissional qualificado para atender à exigência de talícia. Então, em relação à ata de sessão pública, lembro de início que, conforme procedimento estabelecido no edital do leilão, não há previsão de lavratura de ata na sessão pública de realização do certame. A meu ver, conforme bem destaca a CEL, ainda que se considerasse obrigatória a lavratura de ata, a que se refere o parágrafo 1º, art. 43 da Lei nº 8.666, o que se admite apenas para fins argumentativos, porque essa lei é usada de forma subsidiária, seria de se indagar onde estaria o prejuízo à publicidade e à segurança do procedimento, como alegado pelos recorrentes. Deprentes dos autos, que tal prejuízo não se apresenta, muito pelo contrário, tal qual amplamente demonstrado pela CEL em seu relatório de análise de recursos. Ademais, a sessão pública realizada em Manaus contou com a participação de 58 pessoas, entre proponentes e representantes das concessionárias compradoras e da sociedade em geral, conforme lista de presença constante dos autos do processo em tela. Franqueou seus interessados vistas às propostas apresentadas, inclusive para cópias ou fotos, as quais posteriormente foram disponibilizadas no site do respectivo leilão. Nesse sentido, compartilho do entendimento exposto pela CEL e pela Procuradoria, agora oralmente, segundo o qual, em face do caráter subsidiário da Lei 8.666, e por considerar que o procedimento a que se refere, o parágrafo 1º do artigo 43, a mesma lei não se compatibiliza com o ambiente de total transparência e objetividade das sessões públicas dos leilões realizados pela ANEL, nos quais há inversão de fases na habilitação e julgamento, longe de representar benefício à publicidade e à segurança jurídica do certame, a lavratura de atos circunstanciada para assinatura dos licitantes, presentes e dos membros da comissão constituiria desnecessária burocracia e fator de comprometimento na dinâmica das aludidas sessões. Em relação à citação da proposta da Greco com suposta violação do edital e alegada azência de isonomia do julgamento das propostas, novamente o relatório de análise dos recursos da CEL demonstra que não procedem às alegações da recorrente, no sentido de que a proposta de preços liderada pela Greco estava em desacordo com o valor operado pela CEL durante o julgamento das propostas dos preços licitantes, em razão de haver uma divergência de um centavo no valor ofertado pela referida proponente, e por serem dentes os motivos da desclassificação do consórcio Oliveira de Energia, o consórcio CETAM. Ao contrário de sustentado pelas recorrentes, a classificação da proposta do consórcio de geração de energia observa as regras do edital e os princípios da razoabilidade e proporcionabilidade, bem como a isonomia entre os licitantes, na medida em que são distintos os motivos da desclassificação propostos pelo consórcio Oliveira de Energia. A análise dos fatos permite concluir que a referida diferença de um centavo é corretamente atribuída pela comissão como possível arredondamento em operações de cálculo envolvendo quatro casas decimais, cujo resultado final se expressa em apenas duas casas decimais, não havendo que se falar em erro material ou muito menos que o preço de referência não resulta da composição das parcelas declaradas, associado lá com a planilha de cálculo. Oportuno reproduzir aqui a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, transcrito também pela CEL em sua análise. Então, destacando aqui que devem ser analisados com cautela, a fim de evitar o excesso de rigor e consequências de classificação indiscriminada de propostas. Nessas ocasiões, é primordial a observação dos princípios da competitividade, da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma não alijada o certame a empresas que estejam ofertando propostas mais vantajosas. O preço de referência, com essa diferença de um centavo, ele é de R$ 1.170,80 e essa diferença atende aos requisitos. No fato, o que ocorreu lá no consórcio Etan foi uma diferença muito mais significativa, conforme está transcrito no parágrafo 22, o valor dava uma diferença de praticamente R$ 1,00 por megote hora, R$ 0,93. Então, não pode ser atribuído a essa dimensão de diferença, a hipótese de arredondamento. Então, não é exatamente a mesma coisa. Assim, à luz do disposto no item 3.2.6 do edital, e claramente caracterizada a divergência entre o preço de referência e o somatório das parcelas declaradas, a CEL decidiu desclassificar a proposta financeira do consórcio Etan. Logo, não se percebe a legada identidade entre as situações envolvendo as propostas financeiras dos dois consórcios, por tais razões, entendo equivocada a invocação pelas recorrentes do princípio de isonomia para reclamar a desclassificação da proposta vencedora, que atende todas as condições editalícias. Por oportuno, contextualiza a CEL, se atingidas às pretensões da recorrente, a reivindicada desclassificação da proposta, sua proposta passaria do segundo para o primeiro lugar, e o preço sairia, o preço vencedor, sairia de R$ 1.170,80 para R$ 1.489,47, uma elevação de 27,22%, encarretando um aumento no custo dos consumidores de R$ 1 bilhão no valor global do correspondente contrato. Então, tal situação está ilustrada na tabela abaixo. E em relação ao terceiro argumento, que é da ausência de identificação do consórcio por parte do proponente em sua proposta financeira, as recorrentes alegam a existência de vício de forma, que deve resultar na desclassificação do consórcio, decorrente da não apresentação de proposta financeira em seu nome, mas sim no nome de uma das empresas que compõem, em desacordo com a disposição edital. Face a tais alegações, a CEL lembra que nos termos dos itens 2.1.1.6 e 2.1.1.6.1 do edital, cabe à empresa líder do consórcio ser responsável perante a ANEL pelos atos praticados pelo consórcio, sem prejuízo da responsabilidade solidária das empresas pelo bom desempenho do consórcio e pelo cumprimento integral das obrigações assumidas no leilão. Ora, de acordo com a documentação para inscrição na participação dos lotes A2 e A3, o consórcio de geração Amazonas é formado pela Greco, com 99%, e pela Brasil Biofuse, com 1%, e ele é liderado pela Greco. Assim, em relação à participação das empresas reunidas em consórcio, o edital estabelece que, se vencedor, o consórcio fica obrigado a celebrar contrato na junta comercial e que as empresas deverão atestar o termo de compromisso da constituição do consórcio público. Nessas condições, concluo que a proposta financeira firmada pelo representante legal, empresa líder do consórcio, previamente inscrito com garantia de participação aportada para o certame, se apresenta em consonância com as disposições do edital, sendo que, na condição de vencedor do lote A3, deveria ser apresentado na fase de habilitação o correspondente contrato de constituição de consórcio, que efetivamente já foi atendido pelo consórcio de geração Amazonas. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.34.37, de 2015-1985, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pelas empresas integrantes do consórcio de energia Amazonas, formado pela Guasco do Brasil, e cinco rios de geração de energia LTDA, contra o resultado do lote A3, do leilão 02-2016 da ANEL, referência às localidades e sistemas isolados da concessionária de eletrobras de distribuição Amazonas, cujo vencedor foi o consórcio de geração Amazonas, composto pelas empresas Agreco Energia, Locação de Geradores e Brasil Biofios, para no mérito negar-lhe provimento. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecido o recurso administrativo interposto pelas empresas integrantes do consórcio Energia do Amazonas, Guasco do Brasil Limitada, e cinco rios de geração de energia limitada, contra o resultado do lote A3, do leilão 02-2016 ANEL, referente às localidades dos sistemas isolados da concessionária eletrobras de distribuição Amazonas, cujo vencedor foi o consórcio geração Amazonas, composto pelas empresas Agreco Energia, Locação de Gerador Limitada, Agreco e Brasil Biofios S.A., para, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo vídeo.